Refeição livre. Então, a refeição livre, ela representa uma refeição diferente das refeições habituais da dieta, permitindo que o indivíduo desfrute de certos alimentos que podem ser muito calóricos para serem incorporados na dieta. Ou seja, existem alimentos que são mais calóricos, que são mais palatáveis, que a gente não vai prescrever na dieta regular do paciente, na dieta do dia a dia. E aí a gente deixa esses alimentos mais calóricos para serem consumidos em refeições livres, de forma esporádica, de forma controlada, de forma mais pontual. Então, são alimentos mais calóricos, ricos em carboidratos e gorduras, alimentos mais palatáveis. Exemplos de refeições livres. Pizza, hambúrguer japonês, doces. E essa estratégia, gente, ela é aplicável para mulheres que estão realizando qualquer estratégia de dieta. Então, hipertrofia, definição, emagrecimento e recomposição corporal. Lembrando que a refeição livre é diferente do dia do lixo. Refeição livre é uma refeição controlada, organizada. Refeição dia do lixo é um dia sem controle nenhum, sem nenhum planejamento, tá? Então, pensando na refeição livre no processo de hipertrofia. Ela vai auxiliar em relação ao psicológico da paciente. Por quê? É o momento para que ela... É o momento para ela consumir esse alimento mais palatável, mais saboroso. Ou seja, ela dá uma relaxadinha da dieta. Então, isso acaba ajudando na adesão à dieta em longo prazo. Ela saber que ela vai ter um momento ali para sair da dieta. É o momento para socialização, o que contribui para a saúde mental dessa paciente, tá? Então, acaba existindo, sim, essa dificuldade de seguir uma dieta e vida social, porque geralmente a vida social está associada com alimentos e o álcool, tá? Mas a gente precisa pensar que nossa paciente tem uma vida, ela também precisa socializar. Só que, o que que acontece? Essa refeição livre, se ela for feita de forma descontrolada, ela pode levar ao maior acúmulo de gordura corporal na dieta de hipertrofia. O que que pode acontecer? Olhem esse exemplo que eu trouxe para vocês, que é muito comum. Uma mulher que consegue seguir a dieta de segunda a sexta, mas chega a final de semana e ela não consegue seguir a dieta. Ela faz muitas refeições livres no final de semana. Então, é uma paciente que está na dieta de hipertrofia. A gente calculou um superávit calórico para ela de 500 calorias por dia. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a gente calculou um déficit calórico de 500 calorias. Então, ao final de uma semana, o superávit calórico que ela deveria ter feito era de 3.500 calorias. E aí, essa paciente, ela seguiu a dieta perfeita de segunda a sexta. Mas aí, chegou no final de semana, ela liberou geral, fez refeições livres. No sábado, ela foi em um rodízio de pizza. No domingo, ela saiu para comer com o namorado, foi no restaurante, tomou um sorvete. E aí, qual é o problema? Ao invés de ela ter feito um superávit calórico de 500 calorias no sábado e também no domingo, ela fez um superávit calórico de 1.250 calorias. Então, o superávit que ela realizou ao longo de uma semana foi de 5.000 calorias. Agora, imagina uma semana, duas semanas, um mês, dois meses. O que vai acontecer? Esse descontrole nas refeições livres pode aumentar o superávit calórico e em longo prazo, o ganho de gordura, ele vai ser potencializado. Agora, que pensão na dieta de emagrecimento? Essa refeição livre também vai auxiliar ali na questão psicológica da paciente, principalmente nessa fase que a gente vai restringir mais os alimentos, as calorias e os carboidratos. Então, a refeição livre pode atuar como um fator ali que ajuda na adesão à dieta. Também funciona como um momento para socialização, tá? E olhem outro benefício aqui que é diferente da fase de hipertrofia. Aqui, essa refeição livre, se for uma refeição mais rica em carboidratos, ela pode melhorar a performance no treino de uma forma mais temporária. Por isso que pode ser interessante a mulher realizar a refeição livre em um dia anterior do seu treino mais pesado. Geralmente, segunda-feira, treino de pernas, né? Leg day. Então, se ela fizer a refeição livre no domingo, ela vai aumentar os seus estoques de glicogênio. Segunda-feira, ela pode ter uma melhor performance no treino. Então, seria uma estratégia pensando na refeição livre. Só que aí, na fase de emagrecimento, essa refeição livre descontrolada pode prejudicar a perda de gordura. Por quê? Vamos imaginar a mesma mulher, tá? Só que agora a gente está na dieta de emagrecimento. Então, para essa mulher, eu escolhi um déficit calórico de 500 calorias por dia. Só que essa mulher, novamente, segue a dieta perfeita durante a semana. Chega final de semana, ela não consegue seguir a dieta. Então, o déficit planejado para essa mulher foi de 3.500 calorias, né? Ao longo de toda a semana. Só que aí, no final de semana, ela não fez déficit calórico no sábado e nem no domingo. Ela fez refeições livres e aí ela aumentou o superávit. Aumentou as calorias e entrou em superávit calórico. Então, olhem só. Eu planejei um déficit calórico de 3.500 calorias. Mas o déficit calórico realizado foi de apenas de 1.000 calorias por semana. Ela vai perder gordura, mas de uma forma muito lenta. E aí, ela vai falar o seguinte. A dieta não está funcionando. Será que é a dieta que não está funcionando? Ou a refeição livre que está totalmente descontrolada. Beleza? Então, aqui eu trouxe para vocês estratégia para refeição livre. É muito importante a gente tentar definir a frequência. Então, no máximo, gente, uma vez por semana. Por quê? Se for mais duas vezes por semana, três vezes por semana, isso aumenta as chances da mulher consumir mais calorias e prejudicar tanto o ganho de gordura no processo de hipertrofia quanto a perda de gordura no processo de emagrecimento. E aí, se for uma mulher mais experiente em fazer dieta, se ela conseguir ter um controle maior, a gente pode até aumentar ali o intervalo de uma refeição livre para outra. Então, uma vez a cada 14 dias, uma vez a cada 21 dias, uma vez por mês, vai depender. Mas, no geral, essa frequência aqui, para a maioria das mulheres, funciona bem. Uma vez por semana, tá? Agora, se é uma paciente que não sente a necessidade de sair da dieta, aí você não precisa obrigar ela a fazer refeição livre toda semana ou em uma frequência estipulada. Você pode deixar ela mais à vontade, porque ela vai fazer poucas refeições livres. E aí, quando for bom para ela, ela vai e faz a refeição livre. Certo? Também pode ser interessante definir o momento. E aqui eu escolhi domingo à noite. Por quê? Quando a mulher faz a refeição livre domingo à noite, o dia seguinte é segunda-feira. Geralmente, ela, segunda-feira, volta para a dieta. Porque é segunda-feira. Agora, se ela faz a refeição livre sexta ou sábado, tem chances dela emendar. Porque voltar para a dieta pós-refeição livre é um pouco difícil. Então, se ela sai sexta, ela pode fazer o final de semana livre. Se ela faz sábado, ela pode emendar e fazer o final de semana livre. Ok? Então, se a gente coloca domingo à noite, a gente tira essas chances ali de emendar, dela emendar a refeição livre. Mas é apenas um exemplo, tá? Se a paciente se der bem com o sábado à noite, sexta-noite, você pode manter, só controlar essa questão para ela não exagerar ali e fazer o final de semana livre. E aí, é importante orientar que a paciente coma com moderação. É bom exemplificar o que é moderação, porque isso é subjetivo. Então, moderação para uma pessoa pode não ser moderação para outra pessoa e por aí vai. Isso vai variar entre pessoas. E aí, a gente pode pré-definir a quantidade. Já vou mostrar para vocês o que pode ser feito. Mas não deixem de explicar que ela deve comer com moderação e ela deve evitar realizar essa refeição livre em locais que têm comida à vontade. Por exemplo, rodízio. Por quê? O ambiente, ele vai influenciar na escolha alimentar. Se eu tenho um ambiente que tem uma grande oferta de alimentos, que eu posso comer demais, a tendência é que a gente coma mais do que o necessário. É que a gente peque ali, que a gente coma demais, entendeu? Então, por isso é importante evitar rodízio. Além disso, a gente pode orientar para que seja uma refeição mais rica em carboidratos, pensando naquela questão da performance no treinamento. Sugerir para ser um momento para ela socializar, para ser um momento bom, agradável. Ela deve escolher o que ela realmente gosta de comer, tá? E a gente pode planejar um cardápio específico para o dia da refeição livre. Então, aqui, por exemplo, para essa paciente, eu fiz os cardápios dois dias da semana. O cardápio de sábado e o cardápio de domingo da refeição livre. E aí, como funcionaria esse cardápio? Primeiro, eu vou implementar a refeição livre domingo à noite, tá? Eu vou realizar um cardápio menos calórico, por quê? Ela vai acabar compensando na refeição livre. E aí, eu preciso ter uma atenção com a quantidade de fibras e proteínas nas refeições anteriores à refeição livre, para ela chegar nesse momento mais saciado e conseguir se controlar melhor. E eu tenho que instruir a paciente a comer com moderação. E eu preciso exemplificar o que é moderação, ou eu posso pré-definir a quantidade. Então, se é uma paciente que gosta de comer pizza, eu já posso definir a quantidade com ela da refeição livre. Se é uma paciente que gosta de um lanche, eu já posso definir as quantidades também. Então, por exemplo, duas fatias de pizza salgada, pensando numa fatia maior, e uma fatia de pizza doce. Um hambúrguer normal, uma batata frita pequena, e uma bola de sorvete, tá? Por quê? Se eu deixar a paciente muito livre, isso não é tão interessante, principalmente se ela não tem ali um autocontrole, tá? E aí, muitas vezes, ela acha que é livre, livre mesmo, come muitas calorias, e vai impactar no resultado da dieta. Obrigada. Obrigada. E aí